Música Pô, ver, cadê os caras, mano? Tô falando, mano. Sei lá, só tô desligando esse bagulho aqui, porque, mano, eu não aguento mais esse som repetido. Eu tenho certeza que aquele cara tá fazendo uns bagulho meio estranho, mano. Eu tô estranhando você, cara. Eu? Por quê? É, tá só o Necta ali, mano. Trouxe de longe isso aí, veio lá de mim. Filho, eu já quebrei minha promessa lá no esconderijo lá, velho. Cara, esse bagulho é do Canadá, irmão. Você vai recusar, velho. Ah, se fosse da Holanda, tá de boa. Deixa eu ver o cara que é aqui, ó. Vou ver, não. Não sabe nem fazer o bagulho. Tá ligado, Henrique? Você não pode ficar fazendo isso perto de quem tá querendo parar, tá ligado? Mal brecha, mano. Vou ter que fumar agora. Cacete, velho. É do Canadá, cara. Abriu, abriu, pô, tá pra Babilônia aqui agora. Babilônia, saúde. Vou doidão? Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá ligado? Por que que foi isso? Vou ser bem sincero pra vocês. Tem um químico que trabalha pra mim, aí ele faz umas paradas novas. Eu coloco aí pra vocês esfumarem, velho. É, agora eu já tô vendo tudo verde. Vocês dois eram no laboratório de teste aí. Deixa eu tomar um negócio de ver se corta, né? Eu só tomo vinho só. É, tem leite nisso aqui pra ver se corta? Não. Aí tem babosa, hortelã... Babosa? Você tá louco, velho? Tem chá verde. Pô, mas babosa é horrível, cara. Cadê a geladeira? Bora tomar uma cerveja? Um cerveja? Não. Tá mais tarde. Bora, eu tragui. Tô mulher, tá perto? Não. Vamos lá. Tá bem longe, eu fui embora. Sim! Sim! E nunca mais voltou. Doidinho de amor, procurando... A hashtag do vídeo de hoje, agora, agora. Cara, antes, vocês já deram o like, dá o like primeiro. É nesse cara, né? Hashtag não se vá. Hashtag não se vá. Hashtag não se vá. Hashtag não se vá. Vocês estão vendo como que é a zoeira desse vídeo, né, galera? É assim que a gente fica lá na live. É só zoeira, mano. É só zoeira. Então, mano, a gente vai fazer uma preparação pra assaltar o banco central. Não é isso? Ah, até eu tô no cuidado. É isso mesmo. Acabe com a agência central. É um dos maiores bancos do país, hein? Encontre um... Conquer receptor, transmissor... E sintonizem na frequência certa. Eu juro, a galera que tá me vendo agora, eu tô com o olhinho fechadinho. Eu não consigo ler esse trem. É muito pequeno, velho. Eu também tô com dificuldades. Sintonizem na frequência certa para desabilitar os pacotes de tinta. Por que tinta? Porque sempre que você vai roubar, estoura. Ah! Boa, não lembrava disso. No Brasil tem isso. Também tem isso. Mas é a minha minha era, não funciona direito. Arranje equipamento para hackear motos de fuga. Como assim hackear moto? Tem motos especiais, pô. E cargas térmicas. Depois, entrem com tudo e saiam com prêmio. Bom, hackear, tá ligado? Aí como você me pergunta, como é que eu sei que não funciona direito no Brasil? Não vou te contar. É um milhão, over. É um milhão, over. Pra mim, né? É um milhão, cara. 300 pra mim? Pra mim, velho. 70% pra você e deixa uma merreca pros caras. Não, os caras não... Mano, eles já ganharam 100 mil só na brincadeira dos últimos dias. Já tá bom pra caramba aí, esses vagabos. Então, vamos lá, vamos iniciar esse rolê aqui, mano. Eu sou pobre, mano. Preciso comprar um apartamento logo, velho. Isso não é sério doada. Ô, um milhão dá pra você comprar uma pé da hora, né? É. Quantos que você já tem na conta? Tô com... É isso aí. Começou, não dá pra ver. Vamos abrir essa porta aí, meu. Toda vez me deixam trancado pra fora, eu não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. O cara tá dançando, irmão. Pô, Lestão, sumido. O Dracola até ficou perplexo. O cara dançando com a bengala, velho. Pensa o que ele faz com essa bengala. Não, reboladinha dele. Ih, mandei... Pegou na bengala! Pegou na bengala do cara, mano. Olha só como você tá pegando a bengala. Que isso? Ah, não. Eu peguei também, pra quê? Aí, Dracola. Pega aí, Dracola. Dracola não quer. Quero não, quero não, velho. Pega o bagulho, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó saco, eu. Que que a galera tá pesando, né? Não, dá hora essa bengala aqui, pô. Tô afim de comprar uma pra mim. Dá ele, ele falou, dá de volta essa merda aí, mano. Great idea. Let's put it... Pegou a bengala, segurou no normal. Aí, tô. Tá aí, querido. Tá bom, tis aí. Eu gosto de chamar isso... Bankrobing, com uma agenda social, se você quiser. Tá bom. Muito lesado, cara. É isso que não é escape. É dinheiro. Não fala tão baixando que eu tô privado, né? Vamos lá. Tocos. 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 Temperança. Pô, nós queriam algum negócio desse de... Pra, não é importante, né? Olha, vai, vai parar, ó. Olha, ficou lá no laboratório, né, mano. A gente fez o rolê e deixou o bagulho lá. Acontece, né? Tá aí, eu não ia voltar a delegar, você ia? Tocos, eu te ensino a ver a何 que derrubar. E além de que terminei, precisamos ter o trombone programados para a frequência do Pacífico do Pacífico. Agora, meu experto de signal, Avi Schwartzman, ele é um... ele já está na corrida há anos, você sabe, evitando as pessoas e... guardando em algum lugar no meio, depois, é. Você vai lá, você faz bem, e você traz o dispositivo de volta, e então eu vou te informar sobre o resto. O que você diz? Beleza! Não muito, eu imagino. Caralho, mano, você bebeu o quê, velho? A camisa do homem representa o que a gente queria falar. É, exatamente. Tomar no seu... Bom, consigam uma van da Postop com um receptor transmissor que possa ser reprogramado para desabilitar os pacotes de tinta do Pacífico Standard. Vocês terão que fotografar algumas vans em ação para identificar a hora certa. Ok, para mim, Silvio... Qual é a certa, né? Então... Aí, tranquilo, vambora! Tá nem boa! Vamos lá. Entendeu? Ah, é, cara. Tá ok? Cara, estou social, hein? Respeito. Todo mundo com... um... um radinho aí no ouvido, né? Tem uma fone aqui, tá de porra, cara. O que é? Vai com os eles ou com os seus entornos? Vai, 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 vai. Não sei o mesmo. Eu vou... Vou com um carro mais tranquilo, né? Que não vai chamar tanta atenção. Beleza. Tá, localize. São quatro vans, mano. Tem que tirar foto das quatro. Temos que localizar. Use o TrackFi para localizar uma van. É, pressione Z para ver os jogadores... TrackFi é no celular, rapaz. Abre o celular, o último do cantinho é um coraçãozinho. Ó. É... Tem um do lado ali já... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não dá pra saber, mano. Não tem como marcar. Peraí. Tem um aqui pra trás... Verão, vai pra... Vira pra direita. Peraí, vira pra direita. Tá. Vocês tão indo nesse da direita já? Vocês tão indo... Qual? Da praia... Não, tem um aqui perto da onde a gente saiu. Não... Parece que é perto, mas não sei se é não. Tá, vai direita, Fernão. Vira pra esquerda, então. Vamo na outra, ô, Dracola. Cadê? Poxa, Fernão. Peraí, vai virar direita. Você já virou aí, velho? Cara, então, mano. É pra virar de novo. Peraí, vai virar no próximo. Só ir reto. Agora o cara tá lá atrás. Pega lá, tá tranquilo. Nada que não acontecesse uma vez. Bom, vamo fazer o seguinte. Querem... Querem dividir sala? Pode ser. De... Não, não, não. Vai direita. Beleza, vamo embora. Vamo embora, Dracola. Aonde? É... Esquerda. Esquerda? Beleza. O carro é bom de arrancada. É. Ele dá uma... É. Agora acho que você pode ir reto um tempo aí. Ok. Apesar que vai ter que cruzar pro outro lado ali. Entendeu? Vai pegar direito aí. Ok. Isso. Vai, vai indo, vai indo. Isso. Vai-te embora agora. Cara, é difícil isso aqui, hein? É? Peraí, peraí. Para um pouco. Porque não dá pra saber o que é perto e o que tá longe, velho. Ele vai começar a chegar mais perto, né? A bolinha. Peraí, então. Eu não sei se não. Eu não sei se não. Eu não sei se não. O que é que eu quero é que eu quero é que eu quero... Cara, é impossível saber, na moral. A gente vai chegando, você vai falando que você vai pra ir reto ou não? Quando você vira, vai ficando longe. Bom, vamos continuar na que a gente tava indo. Vai. Aqui? É. Continua essa rua aí. Aí você vai fazer o caminho ali como se fosse lá pra casa do Franklin, tá ligado? Vai pegar a esquerda, depois a direita. Tem tempo. Claro. O problema é que a gente tem tempo muito reduzido para 4 horas. Nossa, 6 minutos. Por isso que você atuou em duas equipes. Bora. Vai reto, vai reto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá naquele prédio. Aqui, ó, na frente, na frente. Aí, aí, isso, isso. É você que tira a foto. Como que eu tiro a foto agora? É com a câmera mesmo? É com a câmera. Eu tenho que tirar da placa. Preciso ver a placa, não dá para ver. Você quer ver? Tirei. Agora tem que ir outro. Fala outro, a gente tá. Esquerra e direita. Deixa eu ver aqui. Pra trás. Só retorna. Aqui? É. Pode ir, pode ir. Aqui? É, tá aqui, né? Ah, beleza. Atenção pra virar. É... Dá pra pegar a esquerda aqui. Placa de licença, não filtros e definitivamente não hashtag. Os já fizeram já. Aí, direita. Esquerda de novo. E tá por aqui. Não, tá não. Vai reto agora. Vai reto, vai reto. Reto? Pode ir. Vai... Pode cruzar até esse parque aqui reto se quiser. Eu vou... O Rafa já fez o dele lá. Tá, beleza. Só falta um aqui que já estamos chegando, acho. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai ali, ó. A gente vai chegar a grudar lá atrás, mas a gente não vai dar muita banda. Calma aí. Sacando a câmera já. Tá ok. Tá ok? Aí. Tirei. Pra saber qual que é pra gente ir agora. Tem outra? Não, acabou. Acabou. É isso aí? Espera até que Lester acesse a base de dados do Post. Vamos voltar com os caras lá. Acesse a base de dados do Post. É, mas aí a gente já vai começar a... Pronto, tirei já. Eu também. Agora tem que esperar o Lester, ele tá analisando as placas. Ah, e nós vai ter que... Vai, já foi. Fala, ele achou, ele achou. Vambora. É a que nós tirou foto lá debaixo do viaduto, né? Tem que tirar foto de todo mundo, tá garantindo. Olha, ele falou que tá comparando com o banco de dados ainda, mas... Já tá marcado aí. Essa aí, Renan. Pode ir. Ouve a van. Chegamos juntos, chegamos juntos. Chegamos juntos. Vou fechar ele, vou fechar ele. Fecha na frente e vocês... Vai, enquadramos. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Bateria, ouro. É pra matar? Eu mato. Caraca, velho. Matou o cara? Vai. 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 Caralho, operações especiais. Bora, 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 bora. Dá só fazer o Protect. Bora, faz aquele esquema lá. Caraca, que van lerda, mano. Empurra, empurra, empurra. Não empurra tanto, né? Porque a gente tá na cidade. E aí? Falei... Empurra não que tamo na cidade, tá certo mesmo. Não, que nós tá na cidade, né, mano? Isso é rápido. Ô, Dracola, quer seguir na frente pra ver se lá não vai ter nenhum... Ok. Abre cá do Lester. Eu acho que eles vão tranquilo aí agora. Se acontecer alguma coisa, dá um toque e a gente volta. A gente vai na frente pra ver se lá tá tudo limpo ou a gente vai entregar. Vai por cima ou por baixo? Vai por cima, né? Pode ser. Claro, né? É o mais legal. Vou levar essa moto não. Mano. Tá parando pra pensar aqui. Vou ficar bilionário com esse milhão, hein? Acho que eu vou pegar esse dinheiro pra mim, velho. Ah, vai. Tá maluco? Nossa, o Dracola é esperto. Vai passar uma vez na delegacia. Mas tudo bem, a gente vai ver como que tá a polícia aqui. Não tem. É, a galera tá na rua, hein? A galera que tá vendo esse carregamento no meu vídeo aí... É... É minha internet, tá, galera? Aí fica assim mesmo. Carregamento lindo demais. Tá, tá tudo limpo. Tá tudo certo. Tá ligado, às vezes fica algum policial é paisana só de olho aí. Delícius. Porra aqui, ó. Carro ali, já. Porra aqui, ó. Porra ali, porra. Meu Deus. Ele tá carregando o mapa, vocês não estão ligados. Olha lá. Rafa tá chegando. Rafa. Tô aqui, tô aqui. Eu retorno. Ok. Beleza. Com o endereço do cara sempre faz... Deus do céu. Você viu ali? Caralho, eu vou cá acima de mim. O cara jogou o cara acima de mim, mano. Mentira, velho. Eu juro você. Você é da contramão, vagabundo. Tava fazendo o retorninho, mano. Boa. Caralho, cheguei na ré ali, viu? Respeito, vaca. A menina fica ligando o tempo todo, deixando o saco. Tempo todo. Chata pra cacete. Olha. A mulher se acha, velho. Olha aí. Me empurrou, vagabunda, cara. Achou o bagulho, hein. Caralho. Caralho, muda aí, né? Take it to Lester's, cara. A gente vai ter que levar pro brother do Lester, hein. É, tem que achar ele primeiro, né? É, vai ser tenso. Vamos lá, já? Vamos. Já é, mano. Bora, bora. Vamos embora, bora, bora. Quanto que vocês ganham de dinheiro nessa? 50. Dei o 20 mil pra mim. 20 mil. 20 mil. A mim tá terminou a missão agora. É, tá com... Tá com o delizinho pra tu. Agora cinco delizinhos. É, vamos se encontrar no apartamento. Vamos, vamos. E aí? Na verdade, a gente... Aí, mano. Ah, sei lá. Era pra ir pra AP, mas resolvemos tomar uma breja no posto. Nossa, rolê... Rolê de manoteus do caralho, né, mano? Né? No posto. Não, não, não. Não é rolê de manoteus no posto, mano. No posto é só... Mas qual posto, né, Venom? Eu não tenho um amigo que tem posto atrás? É, eu já cortou a piada do caralho. Meu avô tá se revorando no túmulo depois disso aí. Tá piada de novo. Bora, irmão. Bora, irmão. Bora, irmão. Já tamo aqui. Já vamos aproveitar o pé atrás do cara que o Rafa tá com o... Eu preciso ir no banheiro. ...receptor aí. Não, banheiro... Banheiro, caramba. Porque toda vez que você vai no banheiro, o Rafa tem que chamar encanador. Não vamos buscar o cara no mar, não? Então a gente misa lá. Pode ser. Tá, vamos ver esse aqui. Traga o receptor transmissor para Elvis... Eu não sei pronunciar essa palavra. Presley. Ave Schwartzman. O Schwartzman. Schwartznager. Especialista em sinais para ele sintonizar com a frequência certa dos pacotes de tinta no Pacific Standard. Ave é um fugitivo e está escondido em Norte Chumash. Ave Maria. Oh, meu Deus é bom, né? Vamos lá. A saúde pra mim tá bem ligada. Oxe, menino. De volta pro futuro no passado, droga. Exatamente. É isso aí. Olha o tênis que eu tô usando, velho. Warren Shard é louco. Tá. Temos alguns carros, algumas modas. Eu vou com a minha motoski. Eu vou com o meu, deu rei tudo nada. A gente vai ter que achar o cara lá, então. Vai ser o mapa carregar, né? É, cadê o mapa? Cadê o mapa? Eu achei que era só pra mim. Eu tô quieto aqui, né? Caralho, e aí, jogo? Não, e aí? Ah, vamos pra lá, né? Não sei nem onde é. Acho que é lá em Paleto. Não, eu acho que eu sei mais ou menos onde é. Mas se não liberar, a missão não continua. Será que não? É, o Lester vai ter que falar, né? Meu Deus, eu não sei nem pra onde vocês foram. Eu tô subindo a boi. Aperta Z. Faz nada. Foi, foi, foi. Agora veio. Nossa, foi o lado de toda noite. Falei pra vocês? É lá naquele pier, lá na BR. É, meu amigo. É a BR que vai pra Paleto. Falei? É, ué. Aí já passou lá e tomou uma cerveja. Tomou uma cerveja. Tomou uma cerveja. Tomou uma cerveja. E aí, meus amigos, que, tipo, totalmente overreactam quando você diz algo. Bem, meu amigo, obviamente, é meio assim. Há alguns anos atrás, eu lhe disse que tinha... Ok, ah, a gente mudou de planos. Então, parece que alguns dos Paranoia do Obis talvez tenha sido um pouco justificado. O que foi isso? O que? É pra pegar o bote, mano. Pegar o barco. Eu tava indo certinho, agora eu tenho que voltar tudo. Aí, do nada... O barco é onde? Por onde eu tô indo aqui? O barco é onde eu tô indo para a rua Inocino. Pegue alguns C-Sharks e saiba para a isla. Vai até C-Sharks. Tava indo certinho por cima ali, ele mudou o plano. Eu queria assim tudo. Cortar aqui, espero não morrer. Oxe! Oxe, onde você foi? Uma curva linda ali. Ué, meu Deus. Ah, a gente alcança o rápido aqui, né? O que foi isso que rampou aqui atrás? Sou idiota, muchacho. Colou um jogo, velho. Cara... A Rafa já tá dentro do barco, velho. Que isso? E eu? Não, tem um cara nadando aqui. Que que é isso? É uma mina. Que isso, cara? O que? É um jet? É um jet? É um jet pra cada? É. É um jet pra cada. Vou no perechono aqui, ó. Ih, eu de capacete de moto, se liga. Assumiu. Deve ter que esperar os caras, né? Cadê eles? Tô chegando. Quanto isso, fazer umas manobras aqui, mano? Esperar, eu nem saio do local, velho. Ah, é um banho aí. Ah, 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 ah! Rafa. Você tem os Seasharks? É o Dracic, mano. É, eu travei o meu carro no lugar lá. Pelo menos tempo, meu Deus. 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 A gente tira, a gente tira. Dá um jeito. É. Só não trave o meu jet aí. Vai não, senão é missão, vai ferrar. Vamos esperar o Drakin, pô. Não bate, não, senão piora. Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro, deixa que eu tiro. Aí, ó. Aqui é pilote, rapaz. É, agora o meu aqui, caralho. Agora toma uma lavada aí na cara, aí, ó. Ah, o seu sai, o seu dá ré. Aí, ó. Molhei aí pra ver se vem. Pô, cara, funcionou mesmo, hein, velho. Tá ligado, pô. Muitos anos de praia. Oh! Não, vai matar. Se matar, ó. Vou de um aqui novo de propósito. Jura pra você que novo de propósito. Matar vai... Já vai perder a missão, praticamente. A gente sabe o que vai rolar lá na frente. Tem aposta? Tá, pra onde que é que ir? Ah, não, tem que esperar o Drakin. É, é o bom que cheguei, né? Tá bom, já. A aposta foi do vídeo. A hora que acabar... Ah, o Drakin que ficou de pé, é isso? Não, eu fiquei muito longe lá. Eu tava indo por cima. Aí, tive que voltar tudo. Olha só o tamanho da zona, velho. Tô chegando aí, já. Caralho. Vou voltar lá buscar ele, vai senão a gente vai muito longe aqui. Fazer um surf aqui, pô. Cheguei. Mais ou menos. Tô descendo a monta. Cadê o meu jet? Desce reto pra ficar mais perto. Aí eu te levo no jet. É bom, o meu tá de boa. Vai rolar uma briga. Eu acho que eu quase fiz caca. Quase. Falei de emergência. É que fim, né, mano? Poxa. Fala, mano. Olha ainda. Ele errou o pulo, mano. Que isso? Vambora. Falou. Caraca, velho. Vai arriscar? Ah, vamo, né? De uma vez? Opa. Ui. Olha o ondão, velho. Olha lá, o Venom. O Venom passou, velho. O Venom. Eita, pega. Perdi o controle, velho. Que isso? Esse cara aí é barbeiro, cara. Nossa, mano. Segura o shift, então. Vai ver o tamanho dos pulos que não vai dar. Caralho. Caralho. Passou aqui na minha câmera o bico do jet. Passou aqui na minha câmera o bico do jet. Ai. 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 O que você comprou agora, velho? Vai dar empinada nas ondas, mano. Joga de lado pra você ver aqui, velho. Parece que você tá jogando um esquentado, tá ligado? Bom isso, cara. Como é que você pode chegar lá? Peraí, como é que a gente chega lá? A gente vai ter que dar a volta ali pela frente. Onde pra caralho? Onde pra caralho? Já vai pro mar dali. Com essa onda que tá aqui, gente, pro mar? Não, tá difícil mesmo. Não, vamos pegar o cantinho aqui, cara, velho. Mas você é louco, as ondas são grandes demais. É maluco. O que você está fazendo agora? 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 Acabei de jogar o corpo do jet. Olha. Que é lisinho, pelo menos, né? Que é lisinho, pelo menos, né? Tá chegando, falta muito, será? É preciso aquela ilha ali na frente. É, lá na frente, lá na ilha, lá. Vem que vamos. E esse barquinho ali? Só surfando as ondas. Hora que subir lá em cima, na onda, você aperta a F. Ó, dá pra ir descendo a onda aqui, ó. Ó, dá pra ir descendo a onda aqui, ó. Olha de Tandera, né? Você só viu a luzinha piscando e já tá batendo um coral, velho. Como assim? Sério? Também não sei como. É que tem, realmente, tem uns corais no... Eita, nesse pedaço aqui. Cara, o meu jet deu um 360, um 160 no arco. Meu Deus, também. Eu também deu um 360. Tem um helicóptero lá. Quase batido no coral também. 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 Como é que você desce o helicóptero lá? Ah, vai ter a estimação, pô. Eu já resgatei alguém aqui, hein? Tô bem de sinal, hein? Já resgatei alguém... Eita! Eita! E eu acho que você vai precisar de um voo para ele sair da isleta, mas... Ah, eu acho que o cara afundei. Eita, porra! Ai, caralho! É, a gente tá avisando, Venão. Que ridice, mano. Ah, vai morrer. Pegou lá no meio do rolê. Resolve já. Já, o helicóptero já. Tem que ser o primeiro. Beleza, roubar a vitória. Pronto, foi. Boa. Perfeito, tá vindo outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tá, só derrubar. Deixa você ter comida. Derrubou eu o helicóptero? Já foi, já foi. Vou chegar com o mover aqui. Vou decolar um pouco que eu tô tomando muito tiro. Tô acertando ninguém com essa arma. Não tem ninguém ainda. Caraca, eu não tô vendo ninguém mais, velho. Tem um monte que tá com a lanterna acesa, tá? Peraí, então. Vamos resolver essa parada. Derrubei o mesmo cara umas oito vezes, velho. Tô num lugarzinho aqui que não dá pra subir, velho. Errei, mano. Cara, o cara não cai, velho. Meu, o cara que eu tô tirando não morre. Tá lá atrás, velho. Avancei aqui pra caixa aqui. Batei. Agora foi. Nossa. Vai avançar, não falta pouco, né? Pra matar, né? Tudo bem. Direito. Segundo canto. A vida aí, ó. Vida. A vida é linda, né? A vida é bela. Nada, hein? Opa, oi. Deixa eu te dar. Foi, 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 foi. Tem um cara... Uma, uma, uma polícia ali pro outro lado, ali, ó só. Máguilho tá aqui dentro, é? Eita. E aí? Que isso? Rafa, calma? Calma, Rafa. Eu sei que ele, mano. Eu fiquei procurando lá onde era alguma coisa. Era legal. Não answer o telefone para Lester Crest. Legal, certo. Vamos lá. Onde vai levar ele? Vai levar ele embora. Coloca no seu jet. Não tem barco. Barco da polícia, mano. Meu Deus. Olha se meu velho descendo uma escada. Não, tem jet novo ali. Tem jet novo ali. Quem vai dirigir o barco do cara? Eu, né? Já estou no barco. A polícia aí. Eu não sei nem como tem que ir, mano. Se é por fora, alguém abre o mapa e olha para mim. Acho que alguém tinha que ter ido no barco dele, né, velho? Draco, eu vou na garupa para atirar, velho. Vai. Tá ligando essa porcaria ainda? Vai. É, tá um tanto de pedra, mano. É coral ou é pedra isso aí? A gente pode bater porque a gente é jet. Não, não. O barco tem... é da polícia, né? Tem buzina, mas não tem... Foi. Tirei. Boa. Legal. Eu estou indo para o lugar certo mesmo, né? Tá, tá, tá. Mais ou menos. Mano, a gente vai entregar o receptor para o cara e o cara está encurralado pela polícia, né? Não, é. Não é porque ele ligou o Lester, né? Ligou para ele, ele atendeu, aí a polícia rastreou a ligação. Ele é fugitivo, entendeu? Ele é um fugitivo da polícia. Tem que levar ele para a terra. Não, não, não. É onde? É no mesmo lugar, velho. Olha lá. Abre para você ver. Ixi, é lá em Grip Seed. Dá para dar a volta aí e chegar mais perto, né? É, a gente tem que ir para um lugar... Não, mas a gente tem que ir para um lugar... Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vai pela água vocês aí, vocês três. Vocês dois. Eu e o Dracola vamos para a terra arrumar um carro já. Vai, vai então. Eu vou continuando pela água aqui. Dracolmoide é... não sei. Será que não? Bora lá. Será que foi, velho? É que precisava chegar no lugar com mais... Dá para entrar aqui, ó, no meio aí um pouquinho, ó. Vai. Na meiuca? Ixi, ele... Vai ser barca da polícia, velho? Vai na frente, velho. É... Seguinte, galera. Deu uma quedinha na conexão do Rafa e o Verão morreu. Vocês podem ver que a vida da equipe ali está zero. Mas a gente está no mesmo lugar. Para vocês que estão assistindo o vídeo, não faz diferença. Pick the car over. Pick the car over. Pick the car. Faz diferença se vocês precisam pegar um carro logo. Isso, Alvar. Nossa, ainda bem que tem uns carros bons agora. Nossa. Ou não. Tem só o carro... A beira do lixo. O meu tem um Jeep lá da ver aqui, mas vamos embora. Tem um carro maneiro aqui, né? É... Vamos ver. Arrumou? Arrumou? Para aqui, Rafa, ó. Deixa eu ver, ó. Aqui. Pier. Pier. Tem um pier aqui, né? Pode ser no pier. Pode ser no pier, se você quiser. Tem uma ponte quebrada, né? Não, não. Para frente do pier tem uma entradinha que vai dar acesso na rua que vocês têm. Na floresta, ali na floresta? Isso, isso, isso. Beleza. Vai reto aí, ô Dracola. Bota pra cá, Venão. Aonde? Peguei uma merda de carro aqui, velho. O carro não é muito bom, mas também não é muito ruim. Mas será que a missão não é para entregar ele de barco lá? Não, não. Porque lá é perto de St. Shores. Dá uma olhada do seu barco dessa boa aí. Só se... Não, não tem como, né? Não, ele vai vindo. Cala. Tá vindo, ele tá vindo. Vem, 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 irmão. Vem. Os caos mais pesados do universo. Ai, caralho. Meu! Tá, relaxa, que eu não tô com nada. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Deixa ele entrar primeiro, Venon. Dá melhor ele ir no meu carro. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Parece um gringo, né? Um turista. Deixa eu desmarcar aqui o mapa. Deixa eu desmarcar aqui o mapa. O que vocês estão? Vão bora! Curtam-me na cabeça antes que eles me levarem. Eles têm que destruir a rua. Eles vão ter que destruir a rua. Eles vão ter que ir para o carro. Quem tiver, Venão, tem colete, Venão. Tem colete, Venão. Coloca aí. É, eu também não tenho. Eu também tenho. Deixa eu colocar aqui. O colete já coloca porque a polícia tá na procura ainda. Então é certeza que a gente vai trombar esses caras aí, mano. Ok. Eu não entendi muito bem o que o meu carro fez, mas... Ok. Ah! Que isso, velho? Não. Eu mandei mal, você tá de parabéns. Não, o cara tá mostrando o dedo do meio pra mim até. Pelo menos o carro tá andando. É, mas perdeu a força já, né? Pô. Quebrou o pau de jegue do motor? Caramba. É pau do tenente? Como que é que eles falam? Eu não sei. Tem uma peça que segura o motor e eles falam pau de jegue. Sério mesmo, não é putaria, não. Eu não conhecia, não. Sério mesmo. Sério. Tem os coxinhos laterais do motor e tem o coxinho central. Os coxinhos central na ponta perto do radiador é pau de jegue. Pelo recurso português. É a polícia. Agora a gente acelera o carro. Pô, você viu onde se fecharam com os caras? Dá, mano? Aham, uns vagabundos, velho. Eu não fiz nada. Eu estava pegando o bucho. Não me expondo em mim. Você tem que desligar o calor antes de você. Pera a gente aí. Pera a gente aí. É, deixa eles ir. Deixa eles ir. É que está vindo atrás. Está vindo atrás. Tem que colar o máximo e cair para o lado aqui agora. Não cola o máximo não porque senão eles vêem. Está dando fuga, entendeu? Ah, virou, 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 virou. É fora. Fizeram barreira ali já? Aham. Você vai morrer, hein? Morreu. Morreu. Jovem! Police! Pera o cair! Joga para a direita aí já. Dá a fuga dos caras tá, papo? Sim, mas aqui pelo menos a gente vai dar uma fuga. Segurei. Segurei. Eu sabia que eles estavam escutando para aquilo. Eu sabia que eles estavam escutando e aqui você. Ele pode me ouvir agora. Pera não! Caramba velho! Pega a direita aí. Tem que fazer o máximo de zig-zag. Quanto mais você faz zig-zag mais fácil é fugir deles. Nossa, carro Maria, direi. Eu ia tentar, eu ia tentar, mas é muito... Muito estreito. Começa a fazer zigue-zague e eles ficam perdidos. Pega a direita e esquerda ali na frente. Pega a direita e esquerda ali na frente! Só fica quieto. Foi, foi, foi. Ô moleque bão! Pra gente não foi. Mas a gente que tem que levar mesmo, então... Então leva. Então leva aí, porque não deu certo não. A gente se escondeu no lugar e saiu aqui e os caras vieram retos. A polícia, a polícia foi de boa. Relaxa, não aconteceu nada com você. Ah, não é, não aconteceu não. Eu ia falar isso. Eles podem reconhecer a gente e voltar a procurar de novo. Só que agora é só uma estrela. Duas! Tira no fericóptero! Acho que eu vou ali, ó. Calma, calma. Vou lá para a cidade do Trevor e já volto. Caraca! Aqui, aqui, ó. Agora vai, agora escapa. Vou colocar pra cá, ó. Beleza. Vamos de novo. Agente! Você é um agente! Vamos ver se não vai vir alguém. Caralho! Será que vai vir? Terá ou vai? Acho que não, acho que não. Só ficar escondidinho, só ficar escondidinho. Vamos esperar um pouco, né? Porque... Você viu a merda, né? Aí, deu. Vai devagar. Tem polícia na frente e a gente tá... É, tem que parar e deixar elas ir embora. Helicóptero lá para trás. Vamos escapar do que elas vão ter. Nem pareceu um outro carrinho melhorzinho aqui, né? Pois é. Não, mas vai aí. Acho que agora eles já deram... Oh, me desgraça! Porta por dentro da plantação aí, né? Tô ficando nervoso. Ah, vou cair aqui, vou cair aqui. Vamos detonar o carro. Ah, já tá meio zoado, né? Vou botar a polícia lá, né? Acho melhor. Aí vai passar de boa. Será que não tem nenhum policial tocar ele não, cara? É isso que eu tô com medo. Não, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Vai. Tô chegando aí. Acho que foram atrás deles. Tão chegando já. A gente já perdeu perdido. Perdeu perdido? Eu perdiu perdido. É, eu perdi dentro da barraca aqui. É dentro da barraca aí, ó. Espera que a gente tá chegando. Aí, bem na porta. Espera os caras aí. Não, dez segundos. Meu Deus. Cada um entrega, 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 entrega. Tem que esse tempo desgraçado, né? Eu nem tinha nem visto. É. Tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Você é um policial? Não sou um policial. Estou ajudando o Lester. Você já fez isso? O que? Ele já fez isso. Eu, eu, eu... Eu não tenho a frequência do Estatado Pacífico aqui. Eu, eu não tenho minhas ferramentas. Não é tão conveniente. Eu tenho algumas ferramentas. Vamos lá. Vamos levar você de volta ao seu lugar. E não se preocupe. A transponder vai estar pronta para o trabalho. É. Tô achando que ela quer outra coisa. Eu não vou nem dizer nada. Eu não sei. Bom, vinte e mais vinte milzinho. É isso aí mesmo? Ali boas. É, meu parceiro. Imagina se não vê seu tempo, mano. Nossa, mano. Nossa. Nem fala, mano. Imagina se ninguém se liga no tempo do nada. Plim. Falhou. Se ferrar, mano. Que zerar. Falhou. E aí, mano. E aí. Já tá ligado, né? O que que foi? O que? Já tô com a pistola na mão aqui, tá ligado? Ah, você vai no seu mercadinho, irmão? Claro. Oxe, nunca deixaria isso aqui passar em vão. Não tem ninguém no caixa. Como assim? Ah, um posto de... Ah, ele foi assaltado recentemente, mano. Tá brincando. Coitado do cara. Já roubaram o maluco, velho. Vou guardar minha grana. Tô com quarenta mil na mão, velho. Deixa eu guardar minha grana. Coitado. Eu ia assaltar o cara. Já assaltaram ele. Esse mundo não... Não tá perdido, cara. Ai, cara. Eita, foi mal. Foi mal, cara. Meu Deus. Só porque o cara não tá aqui, vocês vão vandalizar tudo, mano. Tem nada aqui? O cara tá metendo fogo, mano. Eu vou tomar um refri, velho. É isso aí. Ah, o Venom escolheu a saída mais difícil. Eu achei outra saída. Era só pra apertar esse, cara. Ele bugava e entrava no carro. Aí, ó. Só apertar, tio. Pronto. Você não sabia disso não, Venom? Não. Ai, cara. Tá pra você sair, pô. É o seguinte. A gente vai finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Deu trabalho pra caramba pra gravar isso aqui, porque minha net caiu no meio do rolê. Beleza? Então deixa o seu like aí, galera. Dá essa força pra nós. Hashtag... Minha net é melhor. Hashtag... Vivo morto. Vivo caindo. Hashtag... Ele adora. Então é isso aí, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal dos dois que estão aí na descrição do Over também. E a mais que tá lá também no canal deles. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! Vamos lá!